Oi gente, nesse fim de semana o Brasil se despediu de uma lenda do rádio e também do teatro brasileiro. O ator, jornalista e apresentador Gerdal dos Santos. Ele atuou em várias rádios, na Rádio Nacional, na Rádio Globo. Começou sua carreira ainda jovem, aos 13 anos de idade, no cinema. Também trabalhou ao lado de Grande Otelo e um grande número de atores super famosos, como Paulo Goulart, Missete Bruno, muita gente conhecida no Brasil. Atuou com ele nos teatros e também nas rádios. Ele chegou a ser apresentador de TV na Rede Vida e também na Rádio Globo. Gerdal era um cara super querido e conhecido. Era membro da Academia Guanabara de Letras. Em 1964, com o golpe militar, ele acabou perdendo seu emprego na rádio e atuou durante 60 anos como advogado. Com mais de 80, ele se aposentou. Segundo a família, faleceu de causas naturais, aos 92 anos de idade. Um grande homem. Então aproveita, curte, comenta e compartilha. No social, notícias.